E hoje a gente acabou descobrindo como você adicionar memória RAM no seu aparelho E dessa forma está liberando mais memória no seu aparelho Evitando aí os travamentos e a lentidão Todos aqui já sabem que a gente vem nessa sequência de vídeo Criando conteúdo para estar liberando memória no seu aparelho Tanto a memória interna como também a memória RAM Então aqui no link na descrição a gente também vai deixar outros vídeos Que já ajudaram muita gente nessa questão de liberação de memória Para evitar aí os travamentos de ou de cabeça com os travamentos E a lentidão que a gente sabe que isso é muito ruim quando a gente está no dia a dia, beleza? Então vamos lá Antes de mais nada a gente vai clicar aqui nessa opção, certo? De configurações Praticamente tudo começa por aqui mesmo, não tem para onde correr Certo? Então quando a gente vem aqui nessa opção Alguns aparelhos realmente não vai ter Então é a opção que a gente vai revelar agora para vocês Então antes de mais nada é interessante que você deixe aqui nos comentários aí o modelo do seu aparelho Como também a sua pergunta Para que a gente possa responder o mais rápido possível Tranquilo? Então vamos lá A gente vai vir aqui nessa opção Que seria Deixa eu clicar aqui Assistência do aparelho E tem duas formas A gente vai revelar aqui para vocês o pulo do gato Tranquilo? A gente vai clicar aqui em assistência do aparelho Vamos revelar uma forma primeiramente de você liberar Primeiramente liberar Depois nós vamos adicionar a memória RAM São duas coisas diferentes nesse vídeo Totalmente gratuito para vocês, beleza? Então aqui para liberar a memória RAM A gente vai vir aqui A gente vai clicar nessa opção Certo? Para liberar Daqui a pouco a gente vai adicionar a memória RAM no seu aparelho Beleza? Então aqui a gente vai clicar agora em limpar Primeiro passo Praticamente quase todos já sabem Mas agora a gente vai vir aqui para o pulo do gato Tranquilo? A gente clica logo aqui Ele vai fazer essa limpeza E vai liberar a memória RAM Certo? Daqui a pouco Nós vamos agora para o pulo do gato Nós vamos liberar 4 GB de memória aí no seu aparelho Tranquilo? Então essa opção aqui é a que você vai clicar Beleza? Eu vou voltar aqui novamente porque às vezes a pessoa pode confundir Certo? A gente clica aqui em assistência do aparelho Você vai clicar aqui em memória Certo? Você vai clicar aqui em memória Clicando em memória Na maioria dos aparelhos Vai aparecer aqui essa opção Certo? Essa opção aqui RAM Plus Então aqui é onde o seu aparelho Ele vai pegar parte da sua memória interna E vai transformar aí em memória RAM Chamada aqui de memória RAM Plus No meu caso eu consegui aqui adicionar Certo? Essa quantidade aqui De 4 GB Então é essa quantidade Através desse procedimento que você consegue liberar Você pode escolher entre 2 GB 6 GB Isso vai depender do tipo de necessidade que você quer Se você quer um pouco mais de desempenho Se você não quer que ele fique travando tanto E sem Aí você está comprometendo muito a memória interna do seu aparelho Memória interna do seu aparelho É a memória aí de armazenamento É diferente da memória RAM Tranquilo? Então os aparelhos que tem 64 GB Essas aí seriam a memória interna E os aparelhos aí Com 4, 6 GB de RAM Porque na verdade O máximo aí de um aparelho que eu já vi hoje Foi de 10 GB de RAM Tranquilo? Então aqui a gente consegue liberar e escolher Beleza? Você escolhe entre 2 GB 4 GB e 6 GB Então esse é o procedimento Que a gente faz Aqui no meu caso Para liberar aí 4 GB de RAM Pegando um pouco da capacidade interna Outro vídeo importantíssimo Aí é onde a gente vai revelar algumas partes escondidas Aí no seu aparelho A gente vai deixar o link desse vídeo aqui na descrição Como também Aí o grupo do nosso Telegram Para que vocês possam estar Acessando também o nosso Instagram Que a gente vai agora Está abrindo para vocês A oportunidade Para que vocês possam ver O dia a dia aí Como é que a gente faz aí Os vídeos Como também As dicas mais valiosas Que a gente vai estar postando também no Instagram Tranquilo? Então é ideal que vocês Entrem no grupo Para acompanhar Toda essa atualização aí Da nossa comunidade Tranquilo? Até o próximo vídeo E valeu